Hoje você vai aprender a não ter esperanças Porque se você acredita que a sociedade vai regressar para o bom caminho Que o mundo vai melhorar Que as pessoas irão regressar perante ao Criador Irão abolir o pecado E simplesmente o mundo vai voltar a ser o que era antes Por exemplo, na década de 90 Você poderia andar na rua de madrugada Que o índice de criminalidade era baixíssimo Eu, por exemplo, cansei de andar de madrugada Em cima de um trilho de trem, fazendo trilha E não tinha problema algum Hoje você tem que sair andando em Belo Horizonte, em São Paulo com um carro blindado A coisa mudou completamente Ficou completamente um absurdo No índice de criminalidade morre mais gente no Brasil Do que na guerra do Iraque, na guerra do Vietnã Se você pegar o conflito de Ucrânia E você sabe muito bem quem Praticamente o Brasil ganha no índice de criminalidade Então, eu venho aqui dizer para vocês Que não coloque as suas esperanças na sociedade Não coloque as suas esperanças no governo E nem muito menos na próxima geração Então, não espere mudança alguma de ninguém Seja você a sua própria mudança Agora, eu preciso explicar para vocês Que a Bíblia, ainda que seja um livro retrógrado Sempre tem coisas a ensinar E olha só esse vídeo aqui Esse aqui foi num evento, ok? Em São Paulo, um evento de amor livre E você sabe muito bem esses eventos Eu não vou ficar falando aqui E praticamente eu quero mostrar para vocês Como anda a saúde mental das pessoas Como anda a sociedade Você acha que os jovens estão se preparando para a guerra Sabe, se alistando no exército Ou simplesmente querendo estudar Querendo empreender Você acha que as mulheres estão querendo estudar também Ou simplesmente querendo se tornar donas de casa Ou de repente querendo contribuir com o próprio país Você acha que esses jovens vão sustentar A sociedade que nós vivemos daqui a 10, 15 anos O que você acha que esses jovens estão fazendo? Eu vou rodar esse vídeo Para você entender melhor a situação, tá bom? E lembrando você Se você quiser o meu contato pessoal Conhecer o meu trabalho Participar dos nossos grupos Ter acesso ao meu conteúdo Não só sobre empreendedorismo Mas aprender a proteger o seu patrimônio O seu dinheiro A partir de 2023 Porque 2023 não será para amadores No Brasil É o primeiro link aqui embaixo Na descrição Tem uma porrada de gente Que está empreendendo Ganhando dinheiro E principalmente Tirando o seu dinheiro Das mãos do sistema Eu recomendo que você conheça Meu trabalho Primeiro link aqui embaixo Na descrição, tá bom? Compartilhe esse vídeo Com seus familiares e amigos A força expressiva desse canal É o compartilhamento Divulgue esse vídeo Nos grupos de família Divulgue esse vídeo Nas redes sociais Tira um tempinho para isso Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative as notificações Tá bom? Pois bem Olha só que vídeo maravilhoso Primeiro você vê a sujeira Nas ruas A sujeira aqui é colossal O nível de sujeira na rua E aí A juventude se reuniu Para fazer uma comemoração Você vê o nível de lixo na rua É as mesmas pessoas que falam Que existe aquecimento global Que falam que tem que ter Que não pode comer carne Porque a carne Simplesmente destrói O ambiente Ou são as pessoas Que sujam o ambiente Dessa maneira Aí meu irmão Olha isso aqui Não Sério Olha isso aqui Olha só Meu Sério Se eu vejo uma filha minha Olha só Eu vou deixar isso bem claro Eu vou ver se a imagem Está sendo enquadrada Se eu vejo Uma filha minha Fazendo isso aqui Eu tenho filhas Tá? Se eu vejo Uma filha minha Fazendo isso aqui Eu deserdo ela Na hora Agora é óbvio Que uma filha minha Conhecedora da Bíblia Jamais iria fazer Uma porcaria dessa Irmão Tem como A sociedade Dá certo? Tem como Nós termos Perspectiva De melhora Se a próxima geração Que essa geração aí Z Virou isso daí Será que essas pessoas Vão conseguir Honrar Com o país Será que essas pessoas Vão defender o país Como Os antigos Defenderam Então olha O que está se tornando A sociedade Aí não satisfeito De cair Deita no chão Deita no chão Nessa imundícia Nessa porcaria Para ficar rebolando Aquela coisa horrorosa Meu irmão Como se estivesse abalando Como se estivesse abalando É um nível De promiscuidade Que eu não sei nem Como vou descrever isso Para os profetas Do passado Se é que eles Estão vendo Isso daí sim Olha o nível De promiscuidade Cara Chega a ser bizarro Pulando Balançando É uma nojeira É triste Triste Olha O povo todo Maluco Olha lá É inacreditável Inacreditável E a outra Com aquelas unhas De bruxa Horrorosas Tomando a sua caipirinha Que maravilha Que maravilha Não É o segredo Da sociedade Olha lá E aí Eu digo para vocês Essa É a futura esposa De um dos inscritos Aqui no canal Daqui a pouco Quando essa mulher Tivesse prostituído Com o mundo inteiro Né Quando essa mulher Tiver um buraco Maior do que A entrada De um túnel De trem E que nenhum Homem vai querer Ninguém vai querer Nenhum mendigo De rua Vai querer Basicamente Ela vai entrar Na igreja Vai colocar Uma roupinha Branca Vai zerar A quilometragem E vai dizer Que mudou De vida Que agora Ela é santa E que ela Só faz Depois do casamento Tá vendo Meu irmão Ou seja É o capeta Usando Uma vestimenta Humana A gente fala As pessoas Não O pessoal acha Que as coisas Não são assim Olha isso aqui Olha lá Deixa eu colocar aqui Para você ver Olha Não Sério Alguém Alguém aqui Alguém aqui Olha lá Olha lá Que maravilha Que maravilha Meu irmão Que maravilha Não Sério Que maravilha Alguém aqui Seria louco O suficiente De se relacionar Com isso aqui Com um rato De Um rato De doenças Porque Na verdade Isso aqui É uma ratazana De doenças Vamos colocar Um adjetivo aqui Senhores Ratazana De doenças Esse é o adjetivo Correto Para pessoas Que são promiscas Assim Você vai chegar Perto com o seu pirulito Que ele vai começar A derreter De tanta doença Que está presente ali Eu fico indignado Em saber Que eu E você Que está assistindo Esse canal Nós somos A última geração Eu fico indignado De saber Que o que vem Depois da gente Já era Já era O mundo Daqui a 70 anos É difícil De eu fazer Uma perspectiva De sobrevivência A própria Inteligência Artificial Chegou A conclusão Que é melhor Extinguir Os seres humanos A própria Inteligência Artificial Chegou A conclusão Que Essa geração Será tão Problemática Tão problemática Essa nova geração Que ela não Deverá existir Eles fizeram Pegaram Todas as Inteligências Artificiais Possíveis Deixaram Ela estudando Sobre essas Novas gerações Nenhuma Vê perspectiva De futuro Todas elas Falam Até que Reduzir isso No nível Absurdo Então Eu digo Para vocês Isso aí Se tornou O futuro Aí Eu digo Para vocês O seguinte Eu digo Para vocês O seguinte Você que está Assistindo Aqui o meu No meu canal Deixa eu avançar Só para você Poder ver Você que está Assistindo O meu canal No Youtube Meu irmão Você acredita INSS Em aposentadoria? Você acredita? Você acha Que essa nova geração Vai trabalhar 35 Porque INSS O que você Paga hoje Não é para você Aposentar do futuro Você está pagando Para alguém Que já está Aposentado Sempre foi assim Só que ninguém Conta para você Aí eu te faço Uma pergunta Uma geração Como essa Que está vindo Aqui agora Você acha Que eles vão Contribuir Com a sociedade? Você acha Que eles vão Honrar com os valores Morais e éticos? Você acha Que eles vão Querer trabalhar? Olha essa geração É uma geração De farra É uma geração Meu irmão Que não tem valores Princípios Nenhum Nenhum E isso tudo Essa depravação Toda custa caro Para o governo Custa caro Porque se você Não tem gente Trabalhando O que vai acontecer? Por que Que a elite mundial Chegou à conclusão Que deverá Reduzir a população Em 90% Adivinha Adivinha só Por que será? Eu não estou a favor Da elite mundial Nenhuma Eu não estou a favor De nada Eu estou a favor De Deus Do Criador Jesus Cristo Agora É impressionante Realmente Vai ter que reduzir Porque isso aí Não vai prestar Eu digo uma coisa Para vocês Eu não vejo Perspectiva de futuro Para o mundo Não só para o Brasil Mas para o mundo Isso aqui Não é só no Brasil Não pessoal Nos Estados Unidos Está cheio Isso aqui também Tá? Então É isso que Parte o meu coração É ver esse nível De promiscuidade Eu vou até tirar Aquela imagem ali Que eu estou enojado Mas é o nível De promiscuidade E as pessoas Achando que isso Está abalando Meu irmão Eu vou dizer Uma coisa Para vocês Se você Se você acha Que Sodoma e Gomorra É uma coisa Que não iria chegar Já chegou Já chegou Sodoma e Gomorra Foi erradicada Pulverizada Até hoje Encontra-se Radiação de plasma Por lá Por que você acha Que o campo magnético Já está preparado Para ferrar com tudo Por que você acha Que em 2021 2022 Houve um aumento De construção de bunker De mais de 4 mil por cento Foi recordista A Nova Zelândia A economia da Nova Zelândia Gira em torno de bunker O país inteiro Gira em torno de bunker Por que eles estão Construindo um bunker Para tanto quanto é lado Porque eles sabem Que a inversão magnética Vai chegar E vai chegar Muito rápido E o Criador Vai pulverizar Essa negócio Assim como Tartalha Lemúria Atlantes Os continentes perdidos Você pode pegar O mapa de Urbano Monte Toda a antiga Infraestrutura Período Renascentista Período colonial Tudo foi erradicado Não sobrou nada Os índios Xeroquis Os navarros Os guaranis Eu trouxe uma entrevista Falando que Deus Mandava destruição Sobre a terra De tal maneira Que vinha plasma Caia Não sei o que E os caras Não sabiam E não sobrava Quase que ninguém Agora por que? Por que Deus faz isso? Porque Deus Criou a humanidade A sua imagem E semelhança E entregou O arbítrio Aos seres humanos A capacidade De escolher Entre o bem e o mal E aí Aquele que Que se resguardar Os seus valores Com os princípios E éticos Aqueles que estão Presentes com o Criador Ele assim O glorifica Ainda que a pessoa Não seja rica Ainda que a pessoa Ele está presente Com essas pessoas Só que as pessoas Estão negando O próprio Criador E indo para as trevas Porque nas trevas Pode tudo Nas trevas Não existe limite Para a maldade Então nós estamos Vivenciando Uma total inversão De valores E isso vai cobrar caro A inversão magnética Ela só Ela cada vez que o mundo Se torna mais promíscuo Ela avança Então campeão Eu não acredito No futuro da sociedade Não acredito No meu entender No meu entender O que vai sobreviver Aqui para frente Serão pessoas Que vão se unificar Pessoas que estarão Presentes e unidas Pessoas que quando Der merda Vão se ajoelhar E orar ao Criador Que irão Fazer uma intervenção Para elas Não para o mundo Porque o mundo Como dizia A Isaías Como dizia A Jeremias O Jeremias Ele queria interceder Pelo povo de Israel O povo de Israel Estava puramente pagão Deus falou assim Jeremias Não ore por esse povo Eu não vou Intervir por esse povo Não ore Não faça com que As suas orações Cheguem lá em cima Porque eu não vou Intervir Vai ser pior Para eles Se você continuar orando Vai ser muito pior E aí praticamente Deus impediu Jeremias De poder orar De poder orar Pedindo Para que Deus Tenha misericórdia Desse povo Tem um momento Que Deus fala assim Não tem misericórdia Mais não Então O que vai sobreviver São pessoas Que vão Fazer campanha De oração Eu me lembro bem Que na fazenda Tinha um pastor Que 5 horas da manhã Ele ia Com seus fiéis E começava a orar Orar Até 9 horas da manhã O lugar nunca deu problema E começava a orar É isso que eu acredito Que vai sobreviver Daqui pra frente A unificação De pessoas Que tenham A mesma fé Os mesmos conceitos Morais e éticos Que estão unidas Não pra bater De frente com o mundo Mas pra aguentar A pancada do mundo E eu acredito Que a comunidade Assim como foi Com os amichos Com outras Pessoas Como Os judeus Os islã E até mesmo Os cristãos Que eram mais Conservadores Eu acredito Que é isso Que vai ser A cereja do bolo Nesse mundo Porque do contrário Meu irmão Do contrário Você morar Numa cidade É repetir A história De Ló É repetir a história De Ló É isso aí É repetir a história De Ló É Deus querer tirar Você da cidade Para poder É repetir a história Então fica aí A minha indignação Ultrajante A esse mundo Eu espero que você Não se misture Com isso Porque o mundo Não tem valor E princípio nenhum Eu espero que você Hoje Se ajoelhe Ao Criador E ore Que você Converta Ah Humberto Eu não acredito em Deus Tudo bem Não acredite em Deus Mas não se misture Com esse mundo Tenha princípios Tenha valores Você pode não acreditar em Deus Você pode não acreditar em ninguém Tem pessoas que acompanham O meu canal Que não são religiosas Eu respeito você Tudo bem Mas não venda Os seus valores Porque sempre O salário Da promiscuidade Do pecado É a morte É a depressão Sempre Não tem Todo mundo Que se envolve Nessa porcaria Sai pior Do que entrou Muito pior Então não venda Os seus valores Ainda que você Não crie No Criador Esteja firme Com seus valores Mesmo que o mundo fale Que seus valores Não valem nada Esteja firme Quando passar 10, 15, 20 anos Eu falo assim Realmente Aquelas pessoas Estão indo para o ralo Muitos já se foram E eu estou firme aqui Bom Vou ficar por aqui Sobre que eu vou Se quem quiser conhecer meu trabalho Links aqui embaixo Na descrição Fique na base E aí Obrigado.